Você sabe que o grande convite de Jesus é para você, é diretamente para o teu coração? Fique conosco até o final desse vídeo que Deus vai falar com você e depois você compartilha, nos ajuda, curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal, é uma maneira de nós divulgarmos mais a palavra de Deus, tenho certeza que Deus vai falar com você, meus vídeos são curtos, não é muito comprido não, dá tempo aí de você ver, ainda fazer o que você tem que fazer, pois é, o grande convite do Senhor Jesus Cristo é esse, vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado e eu vos aliviarei, quem que nessa vida nunca sentiu cansaço, quem nessa vida não pensou em desistir, quem nessa vida pensou largar tudo e ir para um lugar distante, não dar endereço para ninguém, desligar o telefone e ficar sem contato com ninguém, pois bem, há momentos em nossas vidas que nós pensamos largar tudo, deixar tudo, nos separar, há momentos na nossa vida que nós não queremos conversar com ninguém, queremos distância das pessoas, há momentos na nossa vida que nós pensamos em se trancar no quarto e nunca mais sair de lá, não é verdade? Quantas vezes, talvez por alguns momentos, por algumas dificuldades e você já chegou a pensar nisso, pois bem, Jesus é quem conhece o teu coração, por isso que ele fez o convite, vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, sobrecarregado e eu vos aliviarei, será que você não está cansado, será que você já não está aguentando mais, será que você está pedindo arrego, está pensando em desistir, pois bem, meu amigo, é um convite bem claro, né, um convite que Deus fez para o teu coração, que Jesus fez, vinde a mim, você vai rejeitar este convite, este convite que é maravilhoso, este convite que é do coração de Deus para o seu coração, vinde a mim todos os que estáis cansado, você que se sente oprimido, você que se sente abandonado, você que se sente triste, angustiado, você que se sente rejeitado, que tem dentro de si um sentimento de rejeição, mas eu quero deixar uma palavra forte, poderosa, Jesus está te convidando, vinde a mim todos os que estáis cansado, é um convite de Jesus e quando ele convida, meu amigo, o alívio é imediato, a resposta de Deus é imediata, quando Deus nos convida e porque ele quer nos dar algo e o que Deus quer nos dar, o que Jesus quer nos dar nesse instante é um socorro, pois a Bíblia diz que ele é socorro presente na hora da angústia, você está angustiado, você está nervoso, você está com trauma, você não aguenta mais, vem até Jesus, entregue o teu coração a ele, entregue a sua vida a ele, talvez nesse instante, meu amigo, tu gastou muito do seu dinheiro e o dinheiro não lhe trouxe a felicidade, é que na verdade, a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo, pois só ele, ele mesmo conhece nós a fundo, conhece o que está lá dentro do nosso coração, conhece a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, é o convite que ele está fazendo, vinde a mim, eu também faço esse convite para você nesse instante, que está cansado de chorar, que está pensando em largar casamento, família, largar emprego, sumir, desaparecer e não dar endereço para ninguém, vem até Jesus, conte a ele a sua dor, ele conhece, ele já sabe, mas conte a ele, converse com ele e sinta ele te tocar, sinta ele dando a resposta que você estava precisando, sinta ele te erguendo, sinta ele te levantando, sinta ele te colocando por cabeça, pois ele não te quer mais por cauda, ele não te quer mais humilhado, Deus quer te exaltar, Deus quer te levantar, mas para isso você tem que vir até ele, tem que entregar a sua vida a ele, entrega, vinde a mim, Jesus diz, não é o pastor Claudener que está falando para você, é o próprio Jesus Cristo, vinde a mim todos vós que está escansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei, que o Senhor Jesus possa te aliviar, que o Senhor Jesus possa te dar força nesse instante, até digo nenhum ato profético, receba força, receba a unção, receba o poder, receba a graça, receba a transformação, erga, vá para a luta, que a bênção está com você, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.